Tal como Portugal, em 2014, a Grécia prepara legislação para controlar os arrendamentos de particulares, de forma a cobrar impostos sobre este tipo de atividades. Para o governo helénico, o importante é combater a evasão fiscal e permitir um comércio mais justo para todos. Vamos fazer com que estes locais sejam registados numa lista especial. Todos os que colocarem anúncios na internet para arrendar deverão ter esse registro atualizado. E isto é apenas parte das nossas políticas para combater a evasão fiscal, o comércio ilegal e a corrupção. O turismo é um setor fundamental para a economia deste país mediterrâneo. Segundo o projeto de lei, será imposta uma taxa de entre 3 a 5% por cada reserva feita, já a partir do mês de outubro. Esta conduta prejudica o Estado, os fundos públicos, o emprego e a concorrência. E cria um ambiente de negócios injusto, ameaça a viabilidade das empresas turísticas de toda a Grécia. Segundo um estudo recente, o Estado grego terá perdido mais de 500 milhões de euros por causa da evasão fiscal relacionada com este tipo de arrendamentos. Cerca de 15 mil pessoas terão perdido o emprego. Para além da Grécia e Portugal, também Itália quer regularizar o mercado do arrendamento de casas privadas a turistas. Os donos dos hotéis pedem impostos para que a concorrência seja justa. Em Espanha, há um site especializado para denúncias de apartamentos alugados de forma ilegal. Muitas são as cidades europeias afetadas por este fenómeno, muitas delas na Bacia do Mediterrâneo. Em Portugal, existem mais de 19 mil alojamentos registados para arrendamento privado, a maioria dos quais em Lisboa.